Hoje o nosso vídeo é aqui no Morro da Ilha Porchat, domingo, dia 14 de 11 de 2021. Muita gente sobe aqui no Morro da Ilha Porchat para ver o visual da Praia de São Vicente. Aqui é muito bonito, se inscreva no canal Marcelino Ellison Traecio, deixe seu like. O Pão e o Coisa de Chico. Monumento 500 anos. Aqui em cima do morro tem um restaurante chique, restaurante terraço. No restaurante as pessoas tem o visual da Praia de São Vicente. Um visual muito bonito. Aqui também tem área de estacionamento. Quem nunca subiu aqui no Morro da Ilha Porchat, vale a pena vim conhecer. É um lugar top. Se inscreva no canal Marcelino Ellison. Deixe seu like. Aqui tem esse espaço muito interessante. Nesse espaço as pessoas conseguem visualizar a Praia de São Vicente. O visual aqui de cima é espetacular. Vale a pena vim conhecer. Aqui dá para subir tanto de carro quanto a perna. Olha que visual interessante, visual muito bonito. Se inscreva no canal Marcelino Ellison, pra essa. Deixe seu like. Bastante gente. Estou até aqui em cima. Para tirar foto. Finais de semana. E feriado. O espaço aqui. Fica bastante movimentado. Olha. Fica bastante movimentado. Olha. Fica bem tia de mim. Olha que visual bonito que tem. Olha que visual bonito que tem. Diz a muitoلم de gravida. Hum! Droga garn있ado. Aqui em cima do morro. Dá para ver toda a orla da Praia de São Vicente. Eu não consigo ver. Realmente o visual é espetacular Se inscreva no canal Marcini no Edson pra isso e seu like Se inscreva no canal e se inscreva no canal Show de bola Vale a pena subir aqui no Morro da Ilha Borxá E curtir esse visual maravilhoso Se inscreva no canal Marcelino Edson pra isso e deixe seu like Geralmente Natal e Ano Novo O restaurante Terraço que fica aqui na Ilha Borxá Costuma ter casa cheia Quem pretende passar Natal e Ano Novo aqui em Santos, Litoral Paulista Tem que fazer sua reserva antecipada Inscreva no canal Marcelino Edson pra isso E seu like Fui Tchau Tchau Tchau